Lá, maluco, vês uma vez por mês É um copo que não se entorna Lá, maluco, traz toda a malta atrás É no vinho que se afoga Lá, maluco, vês coisas que não vês Ele transforma fardo em foda Lá, maluco, estás a ver se nos dás A provar a tua droga Há quem diga que ele entra Para te foder Mas eu não resistia Lá, maluco, vês uma vez E há quem diga que ele entra Só para te agarrar Mas eu não resistia Lá, maluco, vês uma vez Fico a passar por mim Não tive coragem De errar Lá, maluco, estava aqui Lá, maluco, vês uma vez Lá, maluco, vês uma vez E aí Lá, maluco, vês uma vez Eu sei o que tu Lá, maluco, vês uma vez Alguém me chama, ela é maluco Olá, meu luto, eu sei, olá Olá, meu luto, estás livre, essas grandes men Olá, meu luto, onde é que te fostei? Olá, meu luto, eu sei Olá, meu luto, eu sei Olá, meu luto, eu sei Olá, meu luto Olá, meu luto, eu sei 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 Amém